Logo no início de abril, não é verdade? Estamos durante essa terrível pandemia do coronavírus. Quais são os produtos que estão mais vendendo agora? Estamos no dia 19 de 4 de 2020. Quais são os produtos que mais vendem nesse exato momento, do dia 1º até o dia 19? Vou contar para vocês quais são os produtos que estão mais vendendo. Existe uma técnica de sobrevivencialismo que cita a indulgência de produtos dentro de uma cesta básica X ou Y que durante a guerra, durante pandemias, são produtos que tendem a vender mais. Mas será que essa indulgência, essa técnica de sobrevivencialismo se aplica aos nossos dias? Quais são os produtos que estão vendendo mais? Se você quer saber quais são esses produtos, se você gosta desse conteúdo, não deixa de tocar o sininho aí, não deixa de assinar o canal. E se você está gostando desse conteúdo ou sabe de alguém que precisa desse conteúdo, ajude essa pessoa a conhecer esse conteúdo. Como? Por passar o link desse conteúdo para essas pessoas. E quais são esses produtos? Eu vou te dizer agora quais são esses produtos. Um dos primeiros produtos que mais estão vendendo e que vendem muito durante a guerra são os pães. Então, na sexta de categoria dos produtos que mais vendem durante a indulgência do coronavírus são os pães. Um produto que está assumindo uma categoria muito grande, atingindo a 25% das compras, são os legumes. E outros produtos que vêm aumentando muito no ticket da compra são exatamente as frutas. Então, você tem que ter no seu supermercado pães, legumes e frutas para que você possa vender mais. Mas qual é uma outra forte tendência durante esse período que estamos fazendo, então, de isolamento social? Uma das coisas que está entrando muito no carrinho de compra do brasileiro, nesse exato momento, são os biscoitos e chocolate. Mesmo analisando os dias posteriores à parte, o chocolate vem crescendo muito grandemente. Porque se você for analisar o sobrevivencialismo, há sempre a necessidade de quê? Para você manter a moral da tropa, para você manter o bom humor, a alegria, a necessidade de produtos como o chocolate. E isso vem cada vez mais se caracterizando exatamente nesse momento. Então, vale a pena você investir nesse produto também, se você quer ter uma cesta básica de alta venda. Uma coisa interessante que vem acontecendo também nesse mesmo item é refrigerantes, leite OHT, cerveja. Snats, que são aqueles biscoitinhos, salgatinhos, né? Coisinhas para mastigar, como nozes, passas, qualquer coisa, que são caracterizadas como snacks. Entra lá no Google e bota snacks, que vai vir uma série de produtos. E esses produtos estão vendendo muito. E outra coisa são massas alimentícias, né? Macarrão, e tudo tem a ver com massas, né? Lasanha, essas coisas, podemos dizer, que são instantâneas, né? Como o Nissim e o ojo. Outra coisa que a gente pode entender, ou se você quer entender mais, qual a incidência do diferencial desse comportamento de compra das diversas categorias dos fabricantes, você pode procurar lá a Horus. A Horus, ela está fornecendo por sete dias, gratuitamente, quais são os níveis e os percentuais de cesta básicas que estão mais vendendo. Como que ela está fazendo isso? Ela está acessando o banco de dados de vários supermercados e, diante desse banco de dados desses vários supermercados, ela está conseguindo analisar quais são os produtos que mais estão vendendo exatamente nessa época de coronavírus. Se você quiser mais informações, eu vou colocar o e-mail aqui embaixo, que ela está disponibilizando para vocês, para que vocês possam fazer o quê? Para que você possa receber um link de acesso a exatamente as informações que eu estou passando aqui para você. Mas de uma forma mais precisa. São sete dias de informações importantíssimas para você saber quais são os produtos que mais estão vendendo durante exatamente esse grande problema que estamos vivendo, o coronavírus. E você sabendo disso, você vai saber quais os produtos que você deve colocar dentro da sua cesta básica, dentro do seu supermercado, dentro do seu negócio, de uma forma mais forte, porque exatamente são produtos que são analisados quando existem pandemias, guerras, e a gente pode chamar, são produtos que são feitos quando aparece a indulgência. Ou seja, quando o cliente necessita, diante de um grande fator de risco, quais são os produtos que ele quer mais consumir dentro da sua cesta básica. Eu vou ensinar para vocês também, no próximo vídeo, não deixe de ver, não deixe de assinar, não deixe de tocar o sininho, não deixe de compartilhar. Quais são a cesta básica ideal para aquelas pessoas que querem realmente fazer o quê? comprarem mais. Essa cesta, ou esses produtos, ou a quantidade de produtos, que é o ideal para a pessoa estocar por um mês, dois meses, três meses, eu vou colocar no próximo vídeo para vocês. Então, não deixem de participar do próximo vídeo também, que vai ser amanhã. Um grande abraço para você.